E sejam bem-vindos ao oitavo episódio de RankYupMeter galera Galera esse episódio vai ser basicamente um vídeo rapiduna Porque teve atualizações do servidor aí que não deu pra atualizar pra vocês E é isso, cumpri um banho galera e mano tive que pagar 25 reais aí Mano, como eu tinha falado o Letty Limiter não tem nenhum problema com cheat Porque na verdade eu já expliquei muito sobre isso e não vou falar mais nada E é isso, é galera vocês estão vendo aí meu set tudo full invi Porque eu fui pvp né, na pvp e não deu pra gravar porque Mano, eu voltei pra gravar só que não foi pra gravar Ou seja, não deu certo Primeiramente eu vou guardar essa espada aqui que eu tenho Essa espada eu dropei dos caras Mano, eu peguei tanto item, olha isso Esse item não serve que já jogo Esse não serve, mas tem o Letty 2 Vou guardar É bom É bom É bom mais ou menos né E é isso galera Eu vou guardar essa espada aqui também porque Mano, eu tô muito desatualizado porque o servidor teve muitas inovações cara E eu vou ter que atualizar tudo vocês É, eu vou guardar esses sets aqui rapidão Arrumei tudo meu inventário e guardei tudo no baúzinho E tô com muito set né Então já tô preparado pra LED e é isso galera Galera, eu tô aqui com XP maligno aqui Mentira Eu tenho aqui XP de players né Que eu matei já, matei vários Mas não peguei alguns Aqui tem umas espadas aqui ó Matei até esse bot aqui Mas basicamente é isso É, vou guardar essas espadas aqui Vou guardar aqui também galera E bom mano É, basicamente é isso Eu acho que Ah, tenho que ver uma coisa muito importante galera Barra spawn E bem É, entregador já tinha pegado Meu Deus Felipe Nizê tá aqui Vamos ver se é real né É, se são pés Aqui ó Esse que me interessa mais Agora aqui E, deixa eu ver Não Emissão Ah não, isso não é emissão Tem que correr Tá Comer Matar mob É, pvp Não Meu Deus Quanto dano melhor Cavar Que eu nunca vou fazer isso né Porque pelo amor de Deus Mano E é isso Eu vou dar barra tv Sentar aqui galera Porque, mano, mano Nossa, nosso clã é um dos mais ricos do servidor Pelo motivo de ter muitos spawners E vou dar barra clã top Clã top é muito bugado cara Aqui falar que é a carma Mas, mano Nós temos muitos spawners Vou dar money top aqui também Pra atualizar É o lakadif Lakadaf Nesse equiclo É E é isso Nós temos um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Completando a oito Oito Ó, oito inv Mano Vai dar mais que um inv É Não, oito hot Então vai dar mais que um inv A gente tem muito gole, mano Cês já viram aí E é isso Bora lá ver embaixo então Aqui fica a farm de Wither Mano Vou mostrar aqui pra vocês também Como Tá Tem quatro packs de Wither E o pessoal tá upando Alma, estátua e só o pano de tudo Eu vou até É Pegar uns livros místicos aqui Porque, mano Vou pegar umas aqui E beleza Cara, olha isso, véi Eu matei só um Wither Me deu toda essa oportunidade A farm tá muito OP Como cês já viram É Vou matar os Wither agora Porque mudou o XP E o Wither não tá aqui Então dá do outro lado Só pra ver mesmo Quanto XP tá dando Vou mostrar pra vocês, galera É Antes dava 200 Que eu mostrou pra vocês Agora, basicamente Tá dando 500 529 E é isso Tem pessoa que fala Que dá mais XP, né Mas tem que ter espada Muito OP Então É bem que eu ato a espada Depois E, mano Depois eu vou ver Se dá mais XP ou não Galera, hoje é quarta E hoje vai lançar Factions Nexus Né E, mano Queria jogar lá Mas Eu estudo o horário integral Nem tem como gravar Ou jogar lá Porque Se entrar num class Que ela vai me clicar por off Porque, mano O horário integral, cara Não tem como Não tem jeito, né, mano E é isso, então É Vocês viram aí Tá dando muito XP Esse top aqui eu dou Tá o ser aí O Messi Worlds Aqui, meu Deus do céu 700 Cara, tá OP E esse Esse 6 é nosso Ali, eu acho O Axis Acho que os caras Tão ocupando bastante Os caras Ó o Vieiras Tá com 744 Esse é nosso clã Esse cara joga o fino, galera E, mano Basicamente é isso Que eu tenho que falar, né Dei um atualizado pra vocês E Acho que eu queria um PVP, galera Que tal chamar uma pessoa PVP? Mano Bora chamar Não, eu não quero chamar não Porque Já deu, né Chega por hoje PVP É isso, galera Mano O vídeo vai ficar por aqui Nossa Tá dominando Nomina PVP lá Quero ficar nem PVP E Basicamente é isso Que eu tenho pra falar pra vocês Então Mano Deixa o like aí, cara Na moral Se inscreva no canal Divulga aí Pra teus amigos Pra teus sobrinhos Sobrinhos Olha isso Pra teus tios Sei lá pra quem Mas tem que divulgar Então, galera E vejo vocês Até a próxima E falou, mano E aí E aí E aí Obrigado.